Voltamos para a Expolondrina com a Carol Romanini. Carol, sei que por aí coisa para comer é o que não falta, né? E o que você já encontrou por aí hoje à noite? Olha, eu já encontrei várias coisas. Eu estou na Via Rural Fazendinha, essa área aqui é da agroindústria familiar. Aqui tem pratos, maminha na manteiga, tem linguiça com mandioca, tem artesanato, tem café especial, tem um pouco de tudo. Mas eu duvido que você já viu em toda a sua vida, sorvete de mandioca. E é o que eu vou provar agora. Ô Luciana, que história é essa, fazer um sorvete de mandioca? Eu só comi mandioca salgada, como é que é isso? Isso aí amiga, sorvete de mandioca é um sorvete super leve, tá? Eu mesma que faz, eu mesma quem faço, eu mesma que descobri essa receita. Por que você decidiu fazer com a mandioca? Porque assim, a mandioca tem muitos pratos, né? Salgado. Realmente, salgado. Aí a gente faz bolo, a gente faz pão, pudim, a gente faz brigadeiro. Então, resolvi inventar um sorvete de mandioca. Vocês são de Rosário do Ivaí, uma área lá que tem muito turismo rural, cachoeira. E aí vocês apresentam os produtos também que vocês fazem? Sim, a gente apresenta também, o produto que a gente faz. Vou provar esse sorvete de mandioca. Toninho, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver. Ai meu Deus, eu falei pra ele assim, ó, como eu não provei antes, imagina se eu faço cara feia. Mas eu vou falar de verdade, gente. É bom. É muito bom. Escola, eu vou ficar aqui deixando você na vontade, porque olha, pode acreditar que é uma delícia o sorvete de mandioca. Eu e o Paraná inteiro na vontade, Carol. Aproveita e...